Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um torneio para vocês um torneio da sujeira porque da sujeira mano porque eu já tô ligada né mano Nossa tem gara tem na gato só tem ninja top eu tô de punho de pedra então vem comigo o Wallace aí moleque sabe Wallace tamo junto mano então vem comigo que a gente vai fazer um torneio muito louco agora para vocês só com os ninjão do crime eu já fiz a formação aqui uma formação bem só que eu tô usando ela diretão eu tô fazendo umas variações dela mas basicamente é isso aqui é o na gato o gara claro né mano cara bolado o roxo e o punho o punho top os talentos são esses eu preciso da barreira de chakra para para dar o chakra para o Nagato usar esotérica lembrando que a esotérica dele não é instantânea né então tem tudo umas tramoia toda uma uma sujeira ali para poder usar ela sem ser interrompido tem a Lotus para combar eu tô botando a fraqueza para ajudar no na defesa do meu punho eu vou levar eu tô entre corpo de aço e aprendizado de defesa mano acho que eu vou no aprendizado aqui porque eu não ligo muito se o punho tomar como entendeu e a invocação né a cobra gigante bolada eu vou deixar iniciando aqui eu vou mandar um salve para uma galera que me pediu que me deu uma força no canal eu agradeço demais o apoio de vocês no canal então tio Kawaii é nós mano brigadão aí salve para a K1 e a galera do S81 mano brigadão aí Eita porra o Teixeira aí fei sabe Teixeira Teixeira tem 60k mano será que vai dar uma briga boa Eita nós ele tá com a culpa de bater infinito mano vamos nos defender aqui rapidão então porque é perigoso Teixeira não tá feliz ele já tá com a armadura ativada então vai dar muito dano e salve fei olha como ele vai moleque carai mano tô lascado a saineje do 117 mano é nós é Lord Biel do 25 deixa eu preparar aqui para poder usar o na gato eu posso já usar o na gato porque como não tem ninguém que tenha selamento nem nada para parar ele já pode chegar e olha como ele vai moleque e olha o dano olha o dano você acha que ele tá feliz e deu muito dano mano deu muito dano mano deu muito dano mano vocês não estão ligados vocês não estão ligados só nas campos sujeira é nóis mano meu Deus deu muito dano a nem sei se eu uso roxo mano Nossa foi muito legal fez aproveitar para mandar salve para galera aqui absurda que são foda demais não é o Natão Vinícius falou que era da guild mano aqui aqui no servidor 44 ele é o bad boy ele era daí já foi da de altas guild aí conhece eu da época da KNK então abração aí o Natan humano bad boy tamo junto fez obrigado pelo carinho aí por lembrar de nós quem mais Clemilda MC Maikinho o Aureliano Neto Sasuke plays Sasuke players só galera dos plays pessoal foda para caramba que dá um apoio no canal obrigado mesmo valeu feio tamo junto valeu Teixeira do S61 obrigado pela luta mano você viu que o bagulho é louco né mano com o Nagatão é um rodopio ali ele já espalha sujeira pelo campo todo e não tem como mano é muito forte só o Iago Gamer o Léo Souza deixou um like lá para nós brigadão mano galera que deixar like lá que se inscreve agradeço de coração outra compra de bater infinito moleque fodeu o rolê aqui só bota escudinho aqui e a gente segura o feio salve fez dogmao do S36 olha como ele vai vamos ver se a gente tanca ele porque dá muito dano mano para pedir e bater infinito é foda ou salve para o Odra Noel S26 da Guild Akatsuki é nós mano o trevos do S29 o servidor 48 estava com a galera de lá também e eu vou usar no Daruizão aqui o legal que o Nagato se limpa eita porra tá escrito feito aí aí sim moleque tá escrito escrito vamos ver vamos ver se ele quer tá tá escrito antes que ele morra pelo Nagato é ótimo Nagato me deu dano aí aí sim feio vamos perguntar uma coisa legal para ele já sei qual qual foi o vídeo melhor pergunta de todos o vídeo do canal e para o canal que foi com isso e não é aí a gente da vitória para o mandato aqui mal moleque como você sabe ele sabe mas ele manja nem vou atacar esperar Dante vai sujeira nossa feio nossa feio valeu fez só aceita só aceita a vitória estamos juntos é nós caminhão de lixo passou carregou nós mano dogmao manja da sujeira brigadão por acompanhar o canal aí uma nossa ganhou a vitória porque você é inscrito você é do um saco de lixo como todos nós fez então vamos ressuscitar aqui a gente deu vitória para o nosso humano vamos sair ressuscitando o bagulho aqui feito que acabou o rolê do time todo deixa eu fazer a formação de novo vamos colocar aqui os engenhar vamos sem nossa vamos sem mãe mano com cara nosso cara dominando o bagulho cara vai virar homem nossa zoando aí vacilo aí já é roleplay né mano aí já é abusar da sorte tá ligado depois de tomar um pau aí aparece um um Eduardo Cash e naru aí só passa a role nós quem mais tá querendo salve mano Henrique Thiago Castro olha o demônio branco como vai mano 52k aí a zoada né mano salve feio para para ele e cadê os mano top mano cadê o pessoal da sujeira mata não mata não me a mano não tem jeito feio tem que matar vai fazer o que vai vai ganhar no jovem povo vai ganhar no dois no para o ímpar não tem como mano tem que matar tem jeito vacilo vacilo com nosso humano aí demônio branco não me engano a gente já pediu até salve lá no mundão lá no sábio tem mano maluco sujeira e olha o dano moleque nossa no humano deu dano aqui eu queria um cara tipo 90k tá ligado e passar rola nele assim já era para mim aí é zoado mano nossa mas eu não tenho já deixa já dei teste para os caras aí a foda aí a zoada mano porque eu não vou poder nem recitar tá ligado tipo aí vai mear o vídeo porque não vai ter na gata não vai ter gara que ele já foram mortos tá ligado e aí é a foda mano é o Luciano Gerson é nóis feio tamo junto o nice sauer sauer do 262 de o da Katsuki mano brigadão aí pelo carinho sabe para sua guilda aí tem mais o foder 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 é é nóis mano rebosteio tamo junto lá do s25 o capuchão apareceu por lá né capuchão que é o primeiro do ranking do Naruto BR se acha que ele tá feliz o capuchão é mito né mano nossa mais que merecido né o capuchão tá tá investindo absurdo no joguinho o Hendrix do s56 é nóis mano tamo junto Wesley e Souza é quem mais Heitor Primola só galera absoluta no canal mano obrigado mesmo aí o Gabriel Santos falou sabe eu não sei é nóis fez sabe eu não sei vamos ao gara vamos ao gara mas a gente não jogar ainda como enterrar ainda na pirâmide do lixo só vai moleque olha como vai a pirâmide e é isso primeiro no saco de lixo ali é quase mano faltou dano em faltou dano em cara já foi melhor em que fase fez foi mal feio aí é zoada mano matar inscrito não gosto de matar inscrito mano que eu pudesse fazer tipo teste ao infinito eu fazia mas hoje o dia do gara hoje é dia do Nagato então eu quero usar eles nas formações aí de hoje o salve para o lata de Fanta do s161 mano abração aí valeu pelo carinho pelo comentário Carlos Emanuel o David Brito Sarada do 168 Danilo Games carai mano vocês são foda quanto comentário mano vocês são foda demais eu nem sei como eu consigo responder tudo isso às vezes eu não consigo responder eita porra o ataque moleque agora 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 lascou mano o ataque é forte é absoluto no jogo salve feio salve feio então a gente tem que eu não sei se ele tem isolamento eu já fiz mano ai meu Deus se não dá os cara é foda mano eu já fiz cara tá zoado ah não ele mobilizou aí zoado tá zoado mano nossa ele foi lá atrás buscar o Nagatão aí sim aí aí sim fez nossa ele mobilizou o Nagatão mano nossa aí é meu nosso rolê aí azedou o rolê do bagulho ah não vou fazer nada não foi eu vou aceitar só eu não vou fazer esotérica do roxo explodir o plano do meu cara do meu mito tirar o o campo do lixo eu não vou fazer isso a gente espera só aceita dá um rodopio com a gata aqui porque agora a gente tem tempo a gente tá podendo dar o rodopio bom então vamos dar o rodopio ele já tirou a chama dele dá um rodopio tira os buff né porque é importante lá o cara já tá tomando chama já tá tomando os bagulho mas o importante é pular no dança agora porque pular no dança era para o punho morrer é porque o dança ele dá o olhinho né ele vai querer proteger um aqui então é importante paralisar estudantes mano e mobilizar ele para ele não sujeirar nós olha como ele vai já bota ele no caixão de areia ali no caixão da sujeira aí ele não faz mais nada mano aí no próximo round a gente usa o cara e manda tudo para o saco moleque bota eles no saco de lixo e amarra olha como a gente vai se liga ele tá querendo matar nosso meu punho mano tá ele quer matar meu punho mano de qualquer jeito meu punho tá ganhando defesa mano ah ele ficou confuso nossa que roleplay mano nossa que jogada que jogada olha como ele vai é a pirâmide do lixo se formando você acha que o cara tá feliz meu deus mano levou tudo só não levou o iroca porque o iroca deu toquinho o iroca ligeiro o adeus caminhão de lixo não vai cair não mano deu sorte aí sim veio ai dei sorte foi quase hein mano foi quase mano vocês quase mataram o nosso nossa formação sujeira foi pouco faltou pouco ai ai meu deus cara tava putaço fez você viu que ele foi foi absurdo ali infelizmente é escrito nosso aí a gente não pode mais dar a vitória né mano que acabou o teste do escrito de hoje a gente usou muito cedo nosso texto escrito mas é legal ver o ver os inscritos aí participando do torneio com de nós né mano isso é importante brincar no torneio tem mais aqui mano o shark do s 273 mano e o cagado do mel que tirou faz que suzano aí sim e mel que caralho mano tá absurdo agora no servidor lá em 273 feio você vai passar rola na molecada aí agora mano é que mais a é verdade mano hoje aniversário do abudivo abudivo que é o mano aqui do nosso servidor maluco zika aí joga muito então parabéns para ele feliz aniversário aí muitos anos de vida muitos anos de sujeira pela frente então tamo junto mano o lord divo que que falou para a gente dar o parabéns para vocês aí então eu não sabia tá parabenizado tamo junto e continua assistindo o canal aí para dar uma força para os mano feio é nós eita porra nossa eu ratiei em três acho que eu ratiei eu acho que eu ratiei porque eu fui no naracão mas o preto é perigoso demais mano o cara tá com uma compra uma sujeira aqui o israel e israel caral mano você vai sujeirar nós aí a gente vai ter que dar um jeito aqui de mandar ele para o limbo aqui mandar ele para o lixo e a gente deixar esses cara vivo e vai dar muito ruim mano então a gente abre mão do campo mas tenta paralisar esse naraca naraca é perigosíssimo caralho nem perdeu vida mano caralho mano não tô dando do aqui ó cura aí o naraca só tá aqui o fogo ali ó o diego tinoco é nós mano tamo junto queira do 265 e deixa eu ver se tem mais algum salve que eu perdi o michel gamer tá sempre lá né o michel gamer que participou com a gente lá no no torneio do liquid ele tem canal também aí passa no canal dele lá é o tv michel gamer maluco zika aí sempre tá comparecendo aqui no canal agradeço de coração os sensei tutors só galera absoluta no canal mano comentando tem muito comentário né mano nossa fico perdido nos comentários aqui mas eu leio de coração mesmo cada um deles até ou se me xingam então ninguém me xinga não mano mas bem que eu queria né sempre tem um aí que quer me xingar por causa do caminhão de lixo mas vocês são gente boa demais mano até nisso vocês vocês absolutam vocês são top no bagulho e olha como vai 30 hit papo de 30 hit lol mano a gente deu 30 hit por causa dos defuntos nossa mano que lindo ai caralho a gente deu 30 hit feio agora só enterra vai gara enterra ele no lixo enterra no lixo vai cara cara é isso aí lagô caiu internet é meu deus enterra no lixo os isolará que eu não morrer mano vai ser vacilo morreu nossa mano olha o cara trabalhando e acha que o cara tá feliz saiu lá da terra da areia lá do da terra da sujeira direto para florestinha aqui do campo campo das planícies sei lá aonde você acha que ele veio aqui brigar na grama que feliz onde nem tem areia tem sim manter um pouquinho de areia aqui para ele poder usar os paranauê dele e o nagatão confundindo não para de confundir isso é muito bom o nagato fica dando um tapinha ali confunde humano o que que a gente faz agora a gente pode usar o nagatão oi de roxo mano como de roxo como de nagato como de nagato só vai porque o nagato tira os escudos né os status positivos escudos bagulho tudo aí fica o os caras ali espinhos bonitinho olha os escudos indo embora nossa ele leva todos os escudos embora mano aí o roxo pode trabalhar tá ligado porque é zoado pular no escudo mano de 6k é foda mano e olha como vai cara esse israel não morre não fez esse é o mito você é o deus dos tanques carai você morre vai por limbo só a praga a pirâmide de lixo vamos ver se ele morre na pirâmide do lixo nossa 5k moleque no maluco que tava sendo estacado meu deus mano esse gara tem o dano absurdo e o israel não quer morrer mano também agora que eu notei mano olha o servidor dessa praga servidor do dante né mano onde nascem todas as sujeiras onde nasce todos os as formação que isso gera nós que atrapalha o jogo é as 22 quando tá ligado de lá que veio o compi samu tá ligado a compi de o gomes com certeza veio tudo de lá tudo nasce no s22 e cria força nos outros servidores porque é lá que vem a sujeira mano vamos para nossa última luta nossa demorou caramba contra o israel mano carai israel semiou o rolê hoje em esperar começar a luta que eu já volto a falar com vocês eita achou a luta mano agora vai hein nossa quem que será que é o dante mano certeza a gente invocou o dante deve ser um cara bem forte agora o joker áudio que tem 59k mano aí a zoada também aí a roleplay para a gente participa espero que seja inscrito para que seja um feio nossa aí humano zika que curte o canal sabe feio meu deus olha o chujuro dele trabalhando moleque nossa mano acabou com roxo ah não quase foi quase o escudinho salvou mano o escudinho lá trabalhando como sempre eu acho que o negócio a gente ir no nos chamas né olha como ele vai e a moleque nossa falta uma para o joker mano aí é zoado feio nossa eu não sei e a quando o cara tá cheio de clone aí dá mais hit né mano nossa aí é legal mano aí é aí eu vou aí eu curti mano se o cara tiver cheio de clone e aí a gente dá 30 hits tá ligado aí eu bagulho fica muito top mano infelizmente a gente já deu uma vitória já né e não tem como a gente dá mais vitória a gente vai perder a comp a gente vai perder 3 ninja aí tipo eu vou fazer com o que eu vou ter que mandar um punho sozinho tá ligado a humana desistiu quando joker brigadão pela luta e joker foi mal não ter conseguido da vitória para você mas fica assim então o torneio terminamos mais um torneio aí hoje para vocês tenham gostado do vídeo agradeço demais o apoio no canal os likes os inscritos e tamo junto mano quando der para fazer mais vídeo legal para vocês eu faço como sempre abração e até o próximo vídeo valeu